Música 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 Estão sentindo falta da cama na botada da rua E agora, o cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caí na madrugada e vi na merrada Tá desesperada Logo pra me encontrar Logo pra me reivindicar por lá O cheiro de na madrugada Rio que tá pegada e tá desesperada Virou que é pra me encontrar É viver em procurar É viver em procurar Encontrar e ver em procurar É viver em procurar Que saúra e vó Meu parceiro vai encerrar Não tem a procurar Não tem a procurar Custardinho, mano Eu acho que não Legal, gente! Valeu! Vamos, mano, bota aqui Tem mais um, tem mais um Eu acho que não É porque eu deixei um galeguinho ali O galeguinho tá sendo venda, Cláudia Pode ir, pode ir, pode ir aqui, ó Eu acho que não Deixei meu cachorro de novo em dó Minhas paramelaço Meu velho de novo em dó Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Pode ser bater o seu repertório? Pode, falou Vamos, mano, você pode dizer isso aqui também, ó Pim, 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 piriguete Que felicidade, obrigado irmão Parabéns, cara Valeu Foi um prazer ter você aqui com nós aqui No Boteco de Aracaju A sábado de Palmas, como é que é? Chegaram essa aqui E nós, cara Tem até sucesso também, Gustavinho Como é que é? Já me ensinou a te esquecer Como é que é? E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que é? Obrigado, Serginho e Mano Aracaju Obrigado, irmão Parabéns O próximo Boteco de Chama de novo Sucesso A paz é fera mesmo, não? O próximo Boteco de Chama de novo O próximo Boteco de Chama de novo